Francisco trouxe o neto de 3 anos para a UPA do Conjunto Ceará. A criança está há 5 dias doente. Ele está com sintomas gripais, catarro no peixe, febre. Damos remédio de febre, quando passo o horário, aí volto. Os sintomas do neto do seu Francisco são os mais comuns para a gripe. Segundo o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, no mês de março foram mais de 8.500 atendimentos nas seis unidades do Estado. Nós observamos que o mês de março foi um mês que nós tivemos mais atendimento do que o mês de fevereiro, principalmente nos casos gripais. No mês de março a gente atendeu 50% a mais de pacientes com sintomas de gripe do que no mês de fevereiro. O ideal é procurar atendimento quando os sintomas aparecerem. Ao estar cometido por essa doença, é necessário muitas vezes também a gente poder procurar atendimento médico, seja na Unidade Básica de Saúde, seja na Unidade Pronto Atendimento, para poder fazer o tratamento adequado e a gente poder evitar as complicações, principalmente em crianças e idosos. Para se proteger do vírus da gripe, a população tem que prestar muita atenção aos hábitos de higiene. Lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel e máscara de proteção ajudam. Mas tomar vacina oferecida anualmente pela rede pública é essencial. A vacinação vai fazer com que você crie anticorpos para poder combater o vírus quando você entrar em contato com ele. Aliado a isso, tem que proporcionar um ambiente limpo, tem que fazer a higienização das mãos e quando você estiver com sintomas, você tem que fazer o uso de máscara. Obrigado.